Alô, alô, pessoal do YouTube! Tudo certinho por aí? Quero agradecer, né? Você é uma, você é um dos mais de 110 mil inscritos no nosso canal. Obrigado pela confiança, obrigado pelo prestígio, valeu? E quero mais, né? Continue se inscrevendo no nosso canal, beleza? Tempo passa, tempo voa, já estamos em novembro, hein? O último, não, penúltimo mês de 2017. Solvem escorpião, signo famoso, temido pelo seu espírito de vingança. Será que escorpião é tão vingativa assim? Escorpião representa a oitava casa astral do zodíaco, que é uma das mais complicadas e misteriosas, certo? Ela tem muita relação com a sexualidade, compartilha de bens ou de recursos, principalmente com a pessoa amada, impostos, tributação, tudo isso. Mas o grande lance da oitava casa astral é a capacidade de transformação, a força de transformação que ela dá para que as pessoas possam fazer grandes mudanças na sua vida, beleza? E vamos então ao seu horóscopo de novembro. touro, amor. Olha aí, touro, Vênus, o planeta do amor, que também governa o seu signo, tem recadinhos especiais para o seu coração, hein? E avisa que interesse por colega deve ficar mais forte este mês. Se a atração for recíproca, aí não vai demorar não para rolar um envolvimento amoroso. A partir do dia 7, ficadas vão me escantar. E se você vive um relacionamento firme, tem tudo para se sentir nos braços da felicidade com o seu par. A intimidade sexual terá um período ardente e as emoções vão ficar a flor da pele em muitos momentos. Família e amigos. Família e amigos. Olha, touro, você vai prestar mais atenção no que acontece ao seu redor e menos em interesses particulares. Em vez de buscar benefícios próprios, você estará com os olhares voltados para as necessidades das pessoas que estima, né? E vai acabar cooperando com quem precisar do seu apoio. Valeu? Trabalho e dinheiro. Valorize seu sexto sentido e fique de antena ligada nas oportunidades. A união faz a força é um lema que vai motivar o seu signo a agir ainda mais a partir da segunda semana. Grana protegida no começo do mês, mas controle os gastos com pulso firme e evite se arriscar a partir do dia 5. Valeu, touro! E se você gostou, compartilhe este vídeo com a sua amiga de touro com o seu amigo de touro. Aí, portanto, touro foi o astral de novembro para o seu signo. Um abraço forte, saúde e sorte para você! touro! E aí, portanto, 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 touro! E aí, portanto,